Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física pra você. O tema de agora é a física do Globo da Morte com detalhes. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações pra receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente pra você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo que a gente vai aprender o passo a passo pra entender tudo o que acontece nesse caso. Física O vetor velocidade representa a rapidez com que o objeto está mudando de posição, está se deslocando. Quando a gente desenha o vetor, o tamanho do vetor vai me dizer o quão rápido ele se encontra. A direção e o sentido vão me indicar pra onde que ele está se movimentando. Então está aqui a seta aumentando de tamanho, indicando que ela está na mesma direção e no mesmo sentido, mas ele está ficando cada vez mais veloz. Observe que aqui neste primeiro caso, ele percorreu uma pequena distância e depois conseguiu no mesmo intervalo de tempo, suponha que estamos indo de um em um segundo, no mesmo intervalo de tempo percorrer uma distância maior. Então ele ganhou velocidade nessa parte do movimento. A gente diz então que houve aceleração. Existe aceleração quando existe mudança de velocidade. Mas não é apenas quando muda o valor da velocidade, mas quando muda a direção ou o sentido dessa velocidade também. Por exemplo, quando se vai fazer uma curva, existe uma aceleração que é justamente aquela que vai representar a mudança na direção que o movimento está apresentando. Agora que a gente entendeu que existe a tal da velocidade indicando pra onde o objeto vai e com que rapidez ele se movimenta, nós vamos tratar do vetor aceleração. Enquanto que o vetor velocidade representa a rapidez com que o objeto muda, varia a sua posição, a aceleração também é um vetor que vai representar a rapidez com que o objeto varia a velocidade em módulo, em direção ou em sentido. Então observe aqui este primeiro caso aqui do instante 1 para o 2. De v1 para v2, o vetor aceleração indica uma variação da velocidade nesta direção e nesse sentido, mantendo a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade e fazendo essa velocidade ganhar comprimento aqui na representação do vetor, ganhar valor, ganhar módulo. Mas quando você vai fazer uma curva, essa aceleração vai puxar para o centro da curva. Você vai precisar de uma aceleração, se você mantiver o mesmo valor de velocidade, mas ela mudar a direção, você vai precisar de uma aceleração que aponte para o centro da curva chamada aceleração centrípeta. E se existe aceleração, a segunda lei de Newton nos diz que existe força resultante. Se há aceleração, a resultante das forças, conhecida como força resultante, terá a mesma direção e o mesmo sentido dessa aceleração. É o que diz a segunda lei de Newton. Então, se você quiser mudar a velocidade, você vai precisar interagir com o que estiver em volta. Então, se você quer ganhar velocidade num carro, o carro precisa interagir, por exemplo, com o asfalto. As rodas precisam interagir com o asfalto, os pneus interagindo com esse asfalto. Se você está numa piscina e quer começar o seu movimento, você vai ter de empurrar a borda da piscina fazendo força com os pés, por exemplo, e depois que já estiver na água, para ganhar mais velocidade, você vai precisar interagir com a própria água. E aí vão existir as forças de contato. Você também pode ter mudança de velocidade com forças que atuam por meio de campo, que é o que acontece, por exemplo, com a força peso. O campo gravitacional é o responsável pela existência da força peso, que é a atração das massas. Então, veja, a força peso, esse campo gravitacional, está relacionado à interação entre o objeto e o planeta. Então, tudo vai envolver as tais das interações. Mas, como é que vai funcionar o movimento curvo? Vem comigo. Se há curva, existe aceleração apontando para o centro da trajetória desta curva. Esta aceleração recebe o nome de aceleração centrípeta, por apontar para o centro. E, se eu tenho uma aceleração apontando para o centro, a força resultante também deverá apontar para o centro. Há um estudo um pouco mais complexo em que a força resultante pode ter componente tangencial do movimento e componente radial, componente centrípeta, que seria um caso um pouco mais complexo. A gente vai deixar isso para um outro momento. Por enquanto, vamos estudar aquele movimento em que o valor da velocidade não se modifica. Ela está mudando apenas a direção. Está fazendo curva sem ficar nem mais rápido, nem mais lento. Só mudando a direção da velocidade. Quando isso acontece, a aceleração resultante aponta para o centro e a força resultante também está para o centro. O valor da aceleração, depois a gente pode fazer um vídeo a respeito, a centrípeta, quando você só tem mudança na direção da velocidade, vai depender do valor da velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o veículo estiver, maior vai ser a aceleração necessária para provocar uma curva. Então, você já deve ter percebido que quando um automóvel vai fazer uma curva, em geral ele freia antes para começar a curva já a baixa velocidade, uma vez que o aumento da velocidade ia pedir muita aceleração. E se pede muita aceleração, pede muita força. E muitas vezes a força de atrito com o chão não aguenta e o carro derrapa. Observe aqui uma outra coisa. Olha o raio aparecendo aqui. O valor da aceleração apontando para o centro é inversamente proporcional ao raio. Por esse motivo, quanto menor o raio, mais a aceleração necessária para você fazer a curva. Aquelas curvas mais fechadinhas de pouco raio são muito difíceis de fazer. Agora, aquelas curvas mais abertas, de raio maior, são mais simples. Isso os pilotos de corrida sabem muito bem. Eles costumam procurar a trajetória que tem um raio de curvatura maior para melhorar o seu desempenho na prova e conseguir ter grandes velocidades nas curvas. Pois bem, agora que a gente sabe disso, a gente precisa estudar qual é o problema no Globo da Morte para que o nosso motociclista, o Globo da Morte, consiga percorrer todo o seu trajeto. Ele deve manter o contato com a esfera da trajetória. Ele deve estar o tempo inteiro em contato. E quando estamos em contato, existe uma força de contato chamada força normal. E pode existir uma outra componente desta força de contato chamada força de atrito. Normal e atrito são ambas componentes da força de contato entre duas superfícies. Quando duas superfícies fazem contato, haverá uma força normal e pode haver uma força tangencial. Esta força tangencial é a que recebe o nome de atrito. Vamos tratar disso agora. No ponto mais baixo, não tem perigo algum de você sair, perder o contato com a pista. Quais são as forças que vão atuar aqui embaixo? A força normal, que vai empurrar a motocicleta para cima, e a força peso, que puxa tudo para baixo. A sua força resultante aqui embaixo vai ser a maior, que será a normal, menos o peso, em módulo, pegando o valor. Vai ser o valor da normal menos o valor do peso aqui. Isso vai dar para a gente o valor da força resultante. Mas olha que interessante. Precisa que a maior força seja a normal. Por quê? Para haver uma resultante apontando para o centro, para que haja um resultado para o centro, senão não há curva, o valor desta resultante que aponta para o centro é m vezes v ao quadrado sobre o raio. Lembra que a aceleração era v ao quadrado sobre r, que a gente aprendeu anteriormente? Vamos aqui dar uma revisada. Se a aceleração é v ao quadrado sobre r, a força que é a massa vezes a aceleração vai ser m vezes v ao quadrado sobre r. Por isso, quanto mais veloz, maior deve ser a força resultante para fazer uma curva. e aí a gente já sabe. Precisa tomar cuidado com as interações. Mas voltemos aqui para o nosso caso. No ponto mais alto, você vai ter as duas forças apontando para baixo, tanto a força normal quanto a força peso. A normal para baixo? Sim, a normal empurra sempre a motocicleta, sempre empurrando. Faz de conta que esta caneta é a força normal. normal, sempre saindo da superfície e empurrando o nosso objeto. Então, lá em cima, a força normal estará para baixo. Normal que significa perpendicular às superfícies de contato. Aqui é a nossa superfície de contato, aqui é a superfície da esfera. Então, tanto a normal quanto o peso estarão para baixo. A sua força resultante é a normal mais o peso. E esta resultante está apontando para o centro. Portanto, vai ser MV ao quadrado sobre R. Onde é que está o perigo? Você precisa ter velocidade suficiente para manter o contato. E manter o contato significa estar no lugar certo e interagindo com a superfície. Como assim? É interessante que as duas superfícies troquem forças entre si. Mas, quando ele estiver perdendo o contato, esta força de contato vai a zero. Então, se ele passar lento demais aqui em cima, a gente vai verificar que o valor da normal vai ficar zero. É o mínimo valor que pode ter. Então, a gente vai dizer que, quando a velocidade for mínima, a normal vai a zero. Então, a gente coloca que a força peso vai mais a normal, que seria zero. Quando ocorresse a perda de contato, isso vai ser igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Lembrando que o valor do peso é a massa vezes a gravidade, isso fica MV ao quadrado sobre R. Cancelamos as massas e encontramos que o valor da velocidade ao quadrado vai ser igual a GR. Tira a raiz quadrada dos dois lados. O valor de V é a raiz quadrada de G vezes R. Esta é a velocidade mínima que o nosso motociclista precisa apresentar no ponto mais alto da trajetória a fim de continuar em contato com o globo na morte e não ter riscos de perder sua vida. Uma curiosidade interessante é o valor da gravidade é algo em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o raio mais utilizado para esses globos da morte é algo em torno de 2,4 metros. Se a gente for fazer a conta, a gente vai ter que o valor da velocidade é a raiz quadrada de 9,8 vezes 2,4. E o resultado disso será aproximadamente 4,85 metros por segundo. Douglas, quanto é que isso dá em quilômetros por hora? Isso dá cerca, não é uma velocidade muito grande, isso dá cerca de 17,45 quilômetros por hora. Então, não é uma velocidade tão grande que seja impossível de ser atingida. Vejam que esta é a velocidade mínima que ele deve apresentar. Então, velocidade mínima, velocidade mínima que ele deve ter para conseguir chegar ali em cima sem ter risco de perder o contato com o globo, obviamente tendo um acidente que não seria muito feliz. Agora, uma parte um pouco mais complexa é entender o giro na horizontal. Porque na hora que se começa o movimento no Globo da Morte, você vê que os motociclistas que entram aqui, eles vão fazendo giros na horizontal e depois vão para a vertical. Existe uma certa evolução. Vou deixar um link de um vídeo bacana para você ver onde foram colocados oito motociclistas dentro de um mesmo globo para você ver o perigo. Então, a maior dificuldade é você ter oito pessoas ali dentro em movimento de velocidade. Não é lá as maiores de todas, mas aquela história em torno de 20 km por hora tentando se organizar ali dentro para não derrapar. E o derrapar aqui é importante. É o atrito que vai manter este movimento aqui. Por quê? Você tem o peso para baixo, agora a normal está para a direita aqui nesta posição, quando a moto está fazendo este trajeto. Olha que interessante. Quem vai segurar não deixando cair? São as asperezas da superfície aqui que vão proporcionar uma certa força de atrito. quer matar alguém que vai fazer isso aqui e joga óleo no globo da morte para você ver. Com óleo aqui, a inexistência de atrito ia tornar a brincadeira não só insuportável como literalmente mortal. Então, o que deve acontecer neste caso? A força de atrito deve equilibrar o peso. Então, é um problema um pouco mais complexo. A força de atrito deve ter o mesmo valor do peso. E a normal acaba sendo a nossa resultante que está apontando para o centro. Então, a gente vai dizer que a nossa força resultante que aponta para o centro é a tal da normal. Douglas, e aí? O que mais que eu preciso saber? Seguinte, a força de atrito ela tem um valor máximo que ela suporta. Ou seja, quando o sujeito aqui está na iminência de derrapar, o atrito tem um valor que é igual ao mi estático, que é o coeficiente de atrito, vezes a tal da normal. O coeficiente de atrito representa o quão áspera são as superfícies envolvidas, o quanto uma adere à outra. O valor do peso seria m vezes g. Então, vamos colocar aqui mg. A força resultante é m vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso será igual a tal da normal. Está vendo que dá para a gente começar a brincar? mas veja, quando ele estiver na iminência de deslizar, então, nós estamos na situação, na iminência de deslizar, é quando ele está com pouca velocidade para fazer este movimento aqui na horizontal. Então, a velocidade que ele está apresentando aqui é a menor possível, porque se estiver rápido demais ele consegue ficar grudado na parede. Vou te dar um experimento interessante para você fazer. Pegue algum objeto, vou pegar aqui este pincel, coloque sua mão aqui, certo? e comece a girar. Gire rapidamente você no local onde você está segurando. A uma certa velocidade você pode soltar o dedão que você girando ela não cai. O atrito não deixa isso daqui cair. Experimente. É um experimento legal de fazer. Cuidado que depois você vai ficar um pouco tonto, mas dá para sobreviver. Não é tão perigoso quanto o globo da morte. O que nós vamos fazer? Depois disso daqui, nós vamos substituir essa normal ali em cima. Fazendo esta substituição nós vamos ter o seguinte resultado. Observe aqui que o mi estático vezes a normal que é mv ao quadrado sobre r vai ser igual a mg. Cancelamos as massas então não vai depender se o motociclista está gordinho ou magrinho nem da massa da motocicleta. O valor da velocidade mínima depois de ajustar a matemática vai ser a raiz quadrada de g vezes r dividido pelo mi estático. Este mi estático depende dos materiais que estão em contato da borracha aqui e do aço do globo da morte bem como da aspereza entre essas superfícies. Pegando alguns dados relevantes como a gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O raio em geral desses globos da morte é de 2,4 metros e o coeficiente de atrito é 0,8. Na hora que você colocar aqui para fazer essa conta vai encontrar 5,4 metros por segundo o que dá 19,5 km por hora. Ou seja olha que interessante é mais difícil você ficar girando na horizontal do que fazer aquela volta na vertical porque na vertical a velocidade que você precisava para permanecer em contato ali no ponto mais alto era 17,45 km por hora já para ficar girando na horizontal são 19,5 km por hora então se o nosso motociclista ele já consegue ficar aqui na horizontal com esta mesma velocidade ele vai conseguir ser mais do que capaz de passar pelo ponto mais alto então aqui é onde a coisa é um pouco mais complexa bem foi um estudo bem detalhado um estudo bem técnico mas se você gostou deixe o seu joinha se você quer ver mais vídeos como esse se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você acesse meu site professordouglasgomes.com um forte abraço e até a próxima a gente se vê e até a próxima